Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o capacete X11 Tânia, versão brilho, é um capacete escamoteável, viseira 2mm, troca rápida, viseira interna, narigueira, ele tem um sistema de easy fit para quem usa óculos, tá? Aqui você aciona a queixera dele para subir, toda a forração desse capacete é removível e ele já vem com desenho para intercomunicador ou smart strip, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Muito leve, pintura dele é bem diferenciada, tem outras cores também, tá? Eu vou deixar o link também para você ver as outras cores aí na descrição do vídeo. Entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás, super leve, confortável, cabe na maioria dos baús aí, um capacete excelente para quem quer um custo-benefício bom, um capacete modular, tá? Forração dele 100% aprovada por quem usa a barba aí, ou quem não consegue fazer a barba todo dia, toda removível, lavável, tá? Não pesa muito na cabeça, a única coisa que estraga nesse capacete é que ele não tem local para você colocar o pinlock, tem que ser o pinlock universal nele. O restante é um excelente capacete, tá? Pouco barulho, tá? Entre o nível de ruído aí de todos os capacetes, ele está na média, tá? Boa ventilação e o escamoteável dele não estraga fácil aí não, tá bom? O fecho é micrometro, tá? Tem proteção na bavete aqui na... A bavete dele é removível, tá? Tem proteção aqui na cinta jugular para não machucar o pescoço, um excelente custo-benefício aí, tá bom? A gente recomenda para vocês aí. Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas do YouTube. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042. Nossa loja fica na rua Pamplona 932 e vai ter o link de cada item que eu citei nesse vídeo aí, na descrição desse vídeo para vocês comprarem, tá bom? Galera, deixa um like, fala com a gente se gostou, se não gostou, se já usou esse capacete, se já viu ele por aí e o que vocês acharam disso aí também, tá bom? Um super abraço e tchau, tchau.